Seja muito bem-vindos ao canal Mundo Oculto. Eu sou o Senhor Oculto. Hoje eu os apresento o Lado Negro do Carnaval. Em uma época do ano em que a maioria das pessoas estão dominadas pela diversão e brincadeiras, elas se esquecem do Lado Negro do Carnaval. Porém, há um ser que atento observa todas as almas que estão brincando o Carnaval. Totalmente ligadas à carnalidade, bebedeiras, desconexas do mundo espiritual, este ser é o Ceifeiro, o fiel subordinado da Suprema Morte, e que nesses dias de festa redobra sua atenção às almas que logo serão ceifadas para as trevas. O Ceifeiro caminhando por entre a multidão, que se exalta o cheiro de suor e cerveja. Ver um grupo de jovens totalmente bêbados, o ser espiritual percebe que a Suprema Morte os acompanhava. Mais tarde, quase na aurora, os bêbados em um total ato de irresponsabilidade tentam retornar ao hotel em um opala negro coçante. O Ceifeiro os aguardava na chuva, onde seu trabalho seria realizado. O veículo negro vem deslizando pela estrada a mais de 130 km por hora. Dentro do carro, a Suprema Morte ataca o condutor, e ele sofre uma parada cardiorrespiratória, resultado da mistura de energéticos e bebidas alcoólicas ingeridas nas últimas horas. O automóvel não consegue fazer a curva. Saindo da curva, ele capota várias vezes. Os corpos mutilados são lançados um a um pelo ar. Ocorre uma sucessão de ossos quebrados, sangue jorrando e tecidos destroçados. As almas já desabitadas dos corpos enxergam aquela figura assustadora. Vestida com um sobretudo negro, ela possui um semblante pálido de uma cor branca e assustador. O ser da morte, armado com uma voce, uma a uma faz o recolhimento das almas desnorteadas. Todas elas choram correntamente, suplicando pelo que não poderia ser mais alcançado. O retorno à vida e ao passado para não cometerem o erro já consumado. O ceifeiro entrega as almas às trevas e retorna para sua lábuda, para continuar a ceifa das almas marcadas pela morte naquele carnaval. Legenda por Sônia Ruberti